Tá aqui uma excelente oportunidade pra você viver bem e proporcionar qualidade de vida e segurança a toda a sua família. Segurança por quê? Primeiro a gente tá num bairro fechado, não é isso? Bairro fechado, com cancela, segurança 24 horas por dia. E pra entrar neste apartamento você tem o elevador Atlas Code, que você tem a sua senha particular, né? Então a segurança total. Qualidade de vida, ar puro, né? É volteado de verde todinho, você tem verde em todos os ambientes que você tiver. Bom, e a gente tá de frente pra zona 1, então não vão ser construídos edifícios, você pode ficar tranquilo porque essa área vai ser preservada, tá? A área de lazer desse apartamento é maravilhosa. O empreendimento é muito bem montado, né? Inclusive paisagismo é de quem? Benedito Abud. Decoração? Ana Maria Vieira Santos. Bom, de lazer você tem aqui, olha, quadra de tênis, quadra de squash, cooper, sala e salão de ginástica, salão de festas. Sendo que dentro do apartamento você tem toda a comodidade de estar numa casa. Você mora num apartamento, mas que é mais uma casa, uma cobertura. Tem uma área aconchegante com a piscina, com hidromassagem, não é Valéria? Tem churrasqueira, você recebe seus amigos aqui com muito mais privacidade do que se você tivesse numa cobertura ou numa casa. Porque não tem construção de edifícios ao redor, é tudo Zemim, né? Muito gostoso. Tem que vir pra conhecer. Bom, nós estamos falando de um apartamento que tem quatro dormitórios. Desses quatro dormitórios, três suítes e um home theater, tá? São seis salas, living pra dois ambientes. Repara nos detalhes, gente. Olha o gesso, essa pintura marmorizada dá um charme todo especial, né? Maravilhoso, é de muito bom gosto. Eles têm um bom gosto realmente muito grande. Sala de lareira, inclusive com mármore travertino rústico, sala de jantar, de almoço, sala íntima. É, dois dormitórios pra empregada. São quatro vagas na garagem com capacidade pra cinco carros. É um apartamento por andar. É vindo pra conhecer que você vai se apaixonar. Todos os armários embutidos de altíssima qualidade. Você tá observando agora, olha, o closet da suíte master, né? É realmente impecável. Uma suíte maravilhosa esperando por você. Principalmente com preço muito bom. Preço tá ótimo. O preço é excelente dentro desse segmento de apartamentos. Eu garanto. E você aceita financiamento bancário? Eu tenho, aceitamos financiamento bancário, tratamos propostas, confira. Então, vem conhecer. E legal, hein? Você chega aqui com muita facilidade, não tem semáforo na marginal. É super rápido, super fácil de você chegar na sua casa e ficar feliz. Entre em contato. Eles estão aqui no bairro Vitória Régia. Telefone da Lopes? 3061-1011. 3061-1011. Esse é pra você que é exigente, que é algo especial. Vem conhecer.